Olá, meus amores! Tudo certinho com vocês? Eu espero que sim! Eu sou a Jéssica e no vídeo de hoje eu trouxe dicas de boas práticas para você conseguir aumentar o limite do seu C6 Bank. O C6 Bank tem atraído cada vez mais pessoas, ele é um cartão de crédito que é conhecido por aprovar com uma certa facilidade em muitos momentos e também por oferecer limites legais, que o pessoal gosta bastante dos limites iniciais. E eles compartilham dicas, eles mesmos compartilham até dicas para você conseguir aumentar o seu limite. E para você fazer essa solicitação de aumento de limite, você pode mandar uma mensagem para o próprio atendimento ali no seu aplicativo solicitando o aumento de limite, tá? Para eles refazer ali a análise e realmente aumentar ou não o seu limite de crédito, tá? Então vamos às boas práticas para quem quer aumentar o limite no C6 Bank. A primeira é realmente bem clichê, mas é pagar suas contas em dia. A pontualidade no pagamento das faturas é algo essencial para quem quer construir um histórico positivo e confiável ali com o banco, tá pessoal? Então evite atrasos e mantenha-se em dia ali com seus compromissos financeiros para aumentar também as chances de você conseguir aumentos de limite, tá? Outra dica bem importante é você evitar a todo custo o rotativo do cartão, tá pessoal? O rotativo, para quem não sabe, ele é quando você atrasa a fatura, você vai cair em juros rotativos do cartão de crédito. Esses juros, eles são conhecidos por serem bem altos e principalmente por virarem uma bola de neve que pode até fugir do seu controle. Então por isso é importante você evitar cair no rotativo, além de ser juros altíssimos, tá pessoal? Então procure sempre pagar o valor total da fatura e evitar o pagamento mínimo, né? Que assim você também evita o acúmulo de dívidas, tá? Pague o total da fatura até o vencimento. Além de evitar atrasos, é importante você pagar o valor total da fatura até a data de vencimento, porque isso demonstra comprometimento e responsabilidade. Além disso, pode demonstrar que você tem como pagar contas maiores, né? Então dessa forma também aumenta as chances de você conseguir mais limite, tá? Uma dica também que é bem importante é você evitar longos parcelamentos, né? Então assim, ah, tenta enviar, porque quanto maior for o prazo de parcelamento, maior o risco de comprometer a sua renda futura. Então assim, tenta evitar parcelamentos muito longos, tá? E planeja suas compras de acordo com a sua capacidade financeira, tá? Pra que as coisas não fujam do seu controle. Você também deve evitar pedir vários empréstimos ou solicitar vários cartões ao mesmo tempo. Por quê? Porque com isso vão haver múltiplas consultas do seu score no Serasa. Isso causa a impressão de instabilidade financeira. Então tomem bastante cuidado com isso também, tá, pessoal? Não utilize o nome de outras pessoas para obter crédito, porque isso pode gerar bastante transtorno, tá? Então assim, realmente tomem cuidado, né? Com relação a isso, tentem sempre manter o seu histórico de crédito bom, né? E saudável. Não fique utilizando o nome de outra pessoa para ter crédito ou algo nesse sentido, né? Tenha também contas em débito automático, porque isso também demonstra ali uma certa estabilidade financeira, né? Além disso, você também pode fazer a portabilidade de salário, que também vai te ajudar com certeza a construir uma relação de confiança ainda maior com o banco, né? E é importante também, essa dica, ela é meio clichê, mas muitas pessoas se esquecem de fazer, que é manter os seus dados cadastrais atualizados. Por que que isso é importante, Jéssica? Bom, é importante porque assim, quando você solicitou o cartão, você tinha uma renda, né? Vamos supor que já se passaram ali dois anos e você nunca atualizou os seus dados cadastrais. A sua renda ainda vai estar antiga e eu aposto que a sua renda subiu um pouco, né? Então por isso é importante você sempre manter os dados cadastrais atualizados. Até porque quando eles forem verificar novamente, né? Fazer ali análise de crédito, se eles verem que, opa, essa pessoa conseguiu um aumento e tudo, aumenta também as chances de aumentar o seu limite, tá bom, pessoal? E basicamente é isso, mas quero também dizer pra vocês que não existe fórmula mágica. São dicas que com certeza vão te ajudar, mas nessa questão de análise de crédito existem muitas variáveis, né, pessoal? Então assim, não acreditem em quem diz que, ah, existe milagre, porque realmente não existe. É você ir construindo essa relação de confiança aos poucos, tá bom? E é isso, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, tá? Eu espero de coração que eu tenha ajudado. Eu peço para que você compartilhe nos comentários a sua dúvida, a sua opinião, o seu relato, até para que a gente possa conversar e se ajudar referente ao assunto, tá bom? Muitíssimo obrigada pela sua atenção, um super beijo a todos e até o próximo vídeo. Tchauzinho!